E aí, pessoal, mais um vídeo super interessante. Talvez esse seja o futuro da sinofilia no Brasil, o futuro do Kennel Club no Brasil. A gente sabe, nós que somos do público CBKC, criadores e amantes de cães. No Brasil, a CBKC é a Confederação Brasileira de Sinofilia, responsável pela sinofilia, a entidade mater da sinofilia, ligada à FCI, entidade centenária. E existem clubes locais, em regiões diferentes do Brasil, onde atendem necessariamente o povo daquela região, os sinófilos daquela região, os cães são registrados ali e etc. Só que hoje em dia, com a era da informática, a CBKC está dispondo de um sistema online onde ela pode centralizar esse serviço e o criador de casa vai emitir os documentos, os pedigrees, homologar os títulos. Então é um novo cenário que a gente está vivendo atualmente. E quem sabe o futuro da sinofilia brasileira será como aqui nos Estados Unidos? E eu vou mostrar para vocês porquê. Aqui nos Estados Unidos, o AKC que emite os pedigrees. E os clubes locais, eles ficam restritos a trabalhar, ou seja, a divulgar, fomentar a sinofilia local. Então olha aqui que legal. Nós estamos no Western Waukesha County Dog Training Club, ou seja, é um clube da região aqui de Waukesha, em Wisconsin. Aqui nesse clube, eu vou mostrar internamente, é uma área onde os cães podem fazer especializadas, treinamentos, provas de obediência, de adestramento. Então é um espaço de treinamento para os cães. Lá atrás, nós temos uns espaços que são uns gramados enormes para a prática de esporte, fast catch e outras modalidades. Então o que eu quero trazer aqui para vocês? Quem sabe a gente precise, ou quem sabe o clube que tiver essa visão vai acabar saindo na frente. Por exemplo, o meu clube em Niterói, o Quineo Clube Fluminense, tem um escritório no centro da cidade. Esse escritório no centro da cidade, ele funciona para receber os sócios, para emitir seus pedigrees, os criadores. E é um espaço maravilhoso, a equipe é maravilhosa. Porém, com o advento da possibilidade de você registrar seus cães online, de casa, talvez esse clube no futuro perca um pouco a função. E quem sabe o clube possa trocar essa sede num centro da cidade, é que tem um custo mais elevado pela localização, e procurar uma sede mais fora da cidade, com um espaço para que você possa se dedicar às atividades sinófila. Então, olha o que eu estou trazendo aqui, gente. Uma nova versão de sinofilia, uma nova versão de atendimento dos clubes via CBKC, onde os criadores vão emitir os seus pedigrees online via CBKC, vão continuar realizando suas exposições, vão continuar arrecadando, porque a CBKC trouxe um sistema que pode permitir isso, ou seja, o clube não vai perder receita, e vai poder se concentrar definitivamente na prática dos esportes caninos, nas exposições e nos eventos de conformação. Então, uma nova possibilidade que a gente está vendo que o Brasil pode embarcar nessa. A gente está vivendo um momento de transição, o sistema online de emissão de pedigrees é novo, mas aqui já nos Estados Unidos é um caso concreto de sucesso. Então, vamos conhecer esse caso concreto de sucesso? Quem sabe é uma possibilidade para o Brasil. Então, vamos conhecer esse espaço legal aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem a área de estacionamento, aqui está acontecendo uma especializada do clube de Wisconsin de Bacenjo, os carros parados aqui do lado de fora, e eu vou filmar para vocês toda essa estrutura, que é fácil de replicar no Brasil. Eu sei que a sinofria brasileira tem suas particularidades, e esse vídeo é um vídeo instrutivo, quem sabe é uma ideia que pode funcionar na sua região. Então, dirigentes de pneu clube, acho importante, pelo menos, vocês terem essa visão. E, claro, o clube pode continuar atendo a sua sede, no centro da cidade, como é convencional, ou então, trocar esse custo por um espaço como esse. Então, aqui nós temos um espaço cercado para os cães. e agora nós vamos conhecer toda essa parte de dentro. Vamos lá, aqui tem uma porta defensiva, porque aqui faz frio, né? Olha a estrutura legal, pessoal. Tá rolando agora os sweepstakes, né? Aqui tem o quadro de avisos, os cartões dos criadores, né? Uma biblioteca, e todo o pavilhão climatizado da exposição. Então, aqui pode ser realizado vários eventos novos. Uma biblioteca, o importante é que tem uma cozinha, cozinha de uso comum, para ser compartilhada. aqui um quadro dos sócios, dos cães que fizeram história, Hall of Fame, que é o que traz aqui para cá. Então, todo esse galpão aqui é uma área destinada ao desenvolvimento das atividades sinófiles, como curso de Junior Handler, curso de Handler. Então, é isso, pessoal. Isso é um conteúdo diferente, destrutivo. A função da sinofilia digital também é trazer perspectivas novas, novas ideias, mostrar como é a sinofilia no mundo, para que a gente esteja aberto a novas soluções, a novas ideias e a novos caminhos para a sinofilia brasileira. O mundo moderno muda com uma velocidade enorme e a gente precisa se adaptar a ele. Beleza? Obrigado. 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 Obrigado.